Mas tem essa imagem bonita de Lagoa Santa, é a reportagem que você vai conferir agora. O colorido da natureza. Ao som que é capaz de nos transportar para um lugar de relaxamento. A passarela leva o turista para o Santuário de Águas Cristalinas. Estamos na Lagoa Santa, 160 quilômetros de Rio Verde, sudoeste de Goiás. Férias, tudo de bom. Um lugar muito aconselhável para passar as férias. Na água cristalina dá para ver as plantas aquáticas. Os peixinhos parecem não se importar com a presença do turista. Fazem companhia na água rasa. Aqui não passa de dois metros de profundidade. É aquele tipo de cenário que a criançada adora. Natan tem seis aninhos. Está aprendendo a nadar, divertindo. Do cilho e das lagoas. É? E a água é boa? Muito. É espetacular. Tem muita vida natural, muito peixe, muitos pássaros. Estamos se divertindo muito. Para quem mergulha, a vista é outra. Uma verdadeira conexão. Você vê os peixinhos, vem as bolinhas subindo. É outra coisa. É outro mundo lá no fundo, né? E o lago tem várias fontes termais, como esta daqui. Neste ponto dá para ver também a água brotando do subsolo. E é tão quentinha, pode chegar até 33 graus. Com os minerais, a água traz benefícios para a saúde. Logo quando a gente entra, a primeira sensação é de relaxamento. É bom demais dar conta. Uma água muito boa. Eu conheço aqui desde 69. Minha mãe tinha artrite, hematóide, né? Então, através disso aí que a gente traz ela. Ela chegava aqui com uma semana que ela estava entrevada, ela já estava andando. E aí, depois disso, a família toda vem? Vem, com certeza. Muito bom, aqui compensa. E os peixinhos vão fazendo esfoliação. Vem, com certeza. Eles vão beliscando na gente, vai levando as impurezas. Recomendação sem limites para acalmar a alma e descansar. Eu gosto muito de água, né? Do rio, da lagoa, qualquer coisa. A gente se diverte um pouco, né? No fim do dia, como bônus, o visitante leva para casa a sensação do poder transformador da natureza. É uma boa pedida, fica lá na região sudoeste de Goiás.